Ei, o que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Aí, qual foi? Rapidão, eu tenho um vídeo gravado, eu estou estragando o vídeo de um amigo meu, youtuber, tipo, ele me chamou pra gravar e eu literalmente caguei o vídeo dele, eu estraguei, eu fui babarro o tempo todo, eu estraguei muito, ficou engraçado. Então vai ter um card agora, vocês votam se vocês querem que eu edite esse vídeo, poste ou não, e é isso, mano. 7, 7, 7, 7, fala galera, Rafa Moreira, nossa, eu tenho muito problema mental pra estar fazendo esse vídeo, de verdade. Eu quero fazer um vídeo de Rafa Moreira Minecraft, eu não tô nem aí, eu só quero, então, bora pra intro, vai. Opa, aqui, não, aqui, e aqui, é uma geladeira, vai, bora subir na geladeira, igual a Rafa Moreira, vai. Opa, aqui, não, aqui, e aqui, é uma geladeira, vai, bora subir na geladeira, igual a Rafa Moreira, vai. Aí, agora o Rafa Moreira sobe em carro também, né, bora fazer um carro, mano. Isso não parece um carro, né? É, não parece. Vamos subir no carro, vai. Você é um bosta, mano, cadê seus bagulhos, cadê seu carro? Ó meu carro aqui, ó. Ó, ó. E o Rafa, bro? Ei, bro, não olha pra mim. Você não tem swag. Ó, meu Deus, eu tenho inimigo rapper. Eu tenho que matar meu inimigo rapper, 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 rapper. Você nem está gravando meu microfone, pra ser bem sincera. Rá, 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 acho que ele deu um soco na sua avó. Tiro. Rápido. Ah, eu tô muito lagado. Ó, 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 ó. Fiz pesquisa sobre o Rafa Moreiroca. Ele não ri com KKKJ. Ele ri com L mão, porque ele é gringo. Então nós vamos matar alguém e vai ler com L mão. Ih, filho, pode vir. L mão. L mão. L mão. Rafa Moreira, mano. Uau. Meu canal tem muita gameplays transversais de Minecraft, com temas inesperados para entreter a galerinha aí da... Nossa, o que eu tô falando? Vamos matar aquele cara lá, mano? Vou falar ele mão depois que eu matei ele. Que isso? Ele tá, ele tá, ele... Oh, para. Sai, sai, sai. Sai, Rintai32. Tu é muito chato, mano. Eu vou te matar. Ah, ele vai matar mesmo. É, nessa parte eu fiquei muito concentrado em matei ele, então eu resolvi renarrar. Eu clicando para matar nele, eu clicando para bater nele, eu clicando mais um pouco, eu gritando muito e clicando, eu percebendo que eu tô quase matando um hack, eu me emocionei, eu comecei a clicar muito rápido, eu fiquei sem vida. Eu falei, eu vou comer uma maçã e vou para cima dele. Tentei tacar flecha porque eu fiquei com medo. Eu tacando flecha, eu comendo uma maçã. Eu usando a Endropel. Eu clicando, eu clicando de novo. Ó, cliquei de novo nessa parte. Ó, nessa, eu também cliquei. Eu continuei clicando porque, né, se não clicar, eu não vou matar ele. Eu fui lá para o meio atrás dele para não deixar ele correr. Mano, eu ganhei do hack! É, irmão. Rafa Moreira, mano. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ei, ei, bro! Faz isso. Caraca. Aquele moleque era muito ruim para perder para mim, sério. Daí agora fui eu ficando feliz porque eu ganhei. Vocês viram que estranho? Por causa que tem eu falando que é do passado. Mas para vocês é o presente. Mas para mim continua sendo o passado. Mas eu estou falando com o futuro porque o vídeo vai ser futuramente. Mas para mim é o presente. Que também é o passado. Tá like no vídeo? Ele se matou. Medo. Medo do. Medo. 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 Medo.